Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com vocês sobre a compra de uma mansão, seis milhões de reais, pelo senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. E isso despertou críticas tanto de opositores quanto de aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive pessoas que atuam dentro do próprio Palácio do Planalto. Num primeiro momento, o que a gente podia dizer é que o senador podia livrar o pai, o presidente, de mais esse momento, de mais essa crise, já que o governo federal, diante de tudo que vem enfrentando e de todas as dificuldades que vem passando, até o presente momento, desde o dia em que assumiu, nunca deixou de ter um único dia de crise, principalmente provocada pelos próprios membros da família Bolsonaro. O fato é que essa atitude do senador, ela não compromete apenas a si próprio, ela compromete também ao próprio governo federal, porque ele é alvo de uma denúncia no caso das rachadinhas. Houve aquele caso, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu aliviar um pouco a barra do senador, mas o processo ele continua, ele não deixou de responder ao processo. E claro que um fato como esse, uma mansão de luxo numa área residencial extremamente privilegiada, numa compra de 6 milhões de reais, ela traz implicações muito sérias, porque as pessoas agora vão querer saber de onde veio esse dinheiro. Ele já até, de certo modo, justificou, disse que vendeu um imóvel no Rio de Janeiro e adquiriu um empréstimo no Banco Regional de Brasília para ser pago em 360 meses. Mas daqui que as pessoas tenham a noção exata de que isso é verdade, você terá mais uma crise, uma crise grave. E é sempre importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta 65 pedidos de impeachment na Câmara Federal. 65. Claro que é muito difícil, é praticamente improvável que esses pedidos sejam colocados em votação, se dê trâmite a eles pelo atual presidente, porque ele é um aliado do presidente da República, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas não deixa de ser perigoso, porque tudo depende dos humores da população. O Juscelino Kubitschek, quando era presidente da República, ele, que tinha, assim, uma relação muito boa com a população, toda vez que ele analisava o comportamento da opinião pública, ele acordava cedo e dizia o seguinte aos seus assessores. Vamos ver hoje como está o monstro, como está o comportamento do monstro. O monstro é a opinião pública. Quando você acorda a esse monstro, fica praticamente difícil de segurar dificuldades, mesmo no campo político. mesmo quando se tem o presidente da Câmara como aliado, se a população for para as ruas, se a população manifestar, se houver essa compreensão de que existe irregularidade, de que existe, de fato, corrupção no governo federal, é claro que o povo não vai deixar de se manifestar. Isso aconteceu nos governos Lula. No primeiro momento do governo Lula, ainda na época do Mensalão, o setor político deixou de cumprir o seu papel. Eu lembro bem que, na época, o grande líder do PSDB no Senado, aqui do Ceará, ele disse, não, deixa ele agonizar em praça pública, que nós vamos mesmo para a campanha eleitoral. E deu no que deu. O Lula não agonizou, eles perderam a oportunidade de retirá-lo através do impeachment, havendo justificativa que o Mensalão era uma justificativa mais do que comprovada, e perderam a eleição de maneira fragorosa. O outro episódio aconteceu em 2013. Em 2013 até 2016, nós tivemos manifestações praticamente toda semana no Brasil inteiro, envolvendo capitais no Brasil inteiro, pressionando pelo impeachment no primeiro momento, depois a Dilma foi para a campanha reeleitoral, comprou a eleição, não conseguiu governar no segundo mandato e terminou sendo impedida por decisão do Congresso Nacional. Então o momento é outro, completamente diferente. Nós estamos vivendo agora a expectativa de um governo que se viu atravessado ao meio por uma pandemia. Mas nunca é demais lembrar que a história também nos ensina que no governo do Getúlio Vargas, por causa de uma situação muito parecida, o filho do Getúlio, ele adquiriu uma propriedade do seu segurança, do seu principal segurança. E quando o Getúlio tomou conhecimento disso, ele chamou o filho e ficou indignado, porque ele confirmou que realmente havia feito a aquisição da fazenda na mão do Gregório Fortunato, que depois veio a ser acusado pela tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda e pela morte do major Rubem Vaz. Mas o filho do Getúlio simplesmente confirmou para o presidente. E naquele momento o presidente levou as mãos à cabeça e disse, meu governo está acabado. E de fato estava. E só não foi retirado do poder pela Câmara Federal, exatamente, e pelo Senado, porque ele praticou aquele ato extremo contra a sua própria existência, de que todos nós temos conhecimento no fatídico mês de agosto de 1954. Claro que a gente não espera que a história se repita nem num ponto nem no outro. Mas cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, principalmente a políticos, que já estão sendo investigados por atos de suposta corrupção. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do cito. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.